Eu conheci ele através do meu filho, né, porque meu filho vivia escutando. Eu pedi pra eles não falar que foi pago, né, pra meu filho ficar mais, né, falando assim, ah, ele veio pra minha festa. Continuei indo pro show bem mais do Daleste, né. E depois, quando chegava nos shows, eu via muito adolescente, né, chorando, querendo, com presentes, né, e eu via que segurança não deixava entrar, e as pessoas, depois eu ia embora, eu via tudo levando aqueles presentes, e eu continuei indo, até que eu tive a ideia de montar um fã-clube. Eu quero te incentivar a não desistir, vamos aí, tá ligado? Quero desavarições aí, gente, conhecer essas fãs, tá ligado? Quero chamar você também, através da Marcinha também, tá ligado? Ela pode te ajudar bastante, conhecer eu aqui, vai em vários bares, e ela pensa que vai entrar em dois bares, não é que tinha, mas se é Cicla, de verdade, é mais ou menos autêntica, desautêntica, tamo junto, se agradece, de coração, e vem conhecer nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?